Viper, hein? Pegou seis redzones, velho Eu acho que ao invés de esse jogo trola mesmo, velho Ele já tá lá na casa lá no fundo É, não, tinha um quatro ali, né? Não sabe se também quantos morreram. Que casa lá no fundo? Amarela Pingada Marcada Uma casa amarela do canto, que em cima é vermelho Embaixo é amarela, espalhada Estão lá no posto de combustível já Eu caí Consegue levantar aí, Thiago É incrível Ah, eu também É incrível